Me diz pelo que você lutar Que ar você respira Se não o meu fôlego Que comida você come Se não a que eu dou Abra sua mente antes da sua boca É o Brasil que ninguém vê Tic tac, tic tac O agro não é tech, não é pop Também mata Veste em rosa Ou azul com as mãos manchadas de vermelho Vejo meus filhos Se perguntando se você os mata ou se eles se matam Se você os mata ou se eles se matam Primeiro Você não sabe Ninguém viu Mas ficou cravado na minha memória Pega no laço e você sabe a história Legalizam o genocídio Chamam de pardos pra embranquecer Enfraquecer e desestruturar Você pra não saber de onde veio E conta a história da bisa Da sua bisa que era índia Tu não é branco, nem preto, nem indígena O suficiente pelos fiscais de ID Ninguém é ilegal em terra roubada Tô renascendo da cinza do fogo em que queimaram meus ancestrais Ainda resistimos Em tantos tons e vivências Me diz pelo que você lutar Que ar você respira Se não o meu fôlego Que comida você come Se não a que eu dou Abra sua mente antes da sua boca É o Brasil que ninguém vê O agro não é tech, não é pop Também mata Veste em rosa Ou azul com as mãos manchadas de vermelho Eu vejo meus filhos Se perguntando se você os mata ou se eles se matam Se você os mata ou se eles se matam Primeiro Obrigada, gente